Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai legendar os seus vídeos automaticamente. Colocar legendas nos seus vídeos de forma totalmente automática é muito simples, rápido e fácil. Você vai pegar o seu vídeo já pronto, vai jogar no app e ele vai legendar e vai fazer tudo sozinho. Só que nesse vídeo aqui eu não vou te dar uma, eu vou te dar duas opções dos melhores apps que eu testei, inclusive de graça, app de graça que eu vou te falar aqui. E aí eu vou te dar duas opções porque um tem uma coisa e o outro tem outra. Então pra que você tenha legendas automáticas e completas, eu trouxe esses dois aqui, você vai entender ficando até o final. Lembrando que uma opção que eu trouxe de aplicativo é o melhor, assim, ele legenda tudo muito certinho. E esse foi o único app que eu encontrei que ele legenda sem nenhum erro, você não precisa ficar voltando e arrumando e colocando pontuação, etc, tá? Então bora pra tela do meu celular. O app que você vai utilizar para legendar os seus vídeos, o primeiro é o Captions, tá? Eu vou te dar uma opção gratuita, mas o Captions você consegue utilizar ele gratuita por uns dias, depois ele é pá. Mas não se preocupa, fica até o final que depois eu vou te mostrar uma opção totalmente gratuita. Eu já vou te explicar o porquê que eu trouxe essas duas opções, tá? Porque um tem uma coisa e o outro tem outra, como eu falei. Você vai entrar aqui no Captions e depois de fazer a sua assinatura, você pode testar por vários dias de graça, depois é só cancelar a assinatura, é bem facinho, tá? Pra você ver se gosta, mas depois é só continuar caso você queira, porque vale cada centavo. Você vai clicar aqui em Criar e vai nessa primeira opção, Importar. Ele tem várias opções, tá? Mas essa aqui é a pra legendar. Seleciona o vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica. E agora você vai apertar aqui embaixo em Continua. Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica. E nesse vídeo... Vai selecionar aqui a primeira opção pra legenda. Então aqui eu posso legendar em português. Eu posso legendar também em vários outros idiomas. Isso que é o legal desse app aqui. Por isso que ele vale a pena, é um dos motivos. Pronto, eu vou legendar aqui só português. Você pode legendar o vídeo tanto horizontal quanto vertical. Agora é só esperar uns minutinhos aqui, menos de um minuto. Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica. E nesse vídeo eu vou te ensinar como que você vai dublar. Aqui embaixo você pode mudar o estilo. Eu não sei se você viu por aí, mas tem esse estilo aqui. Ele tá sendo muito bem falado. Que é esse daqui, ó. Que ele vai falando e sublinhando as palavras. Olha só que legal. Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica. E nesse vídeo eu vou te ensinar como que você... Você pode colocar ele mais pra cá. Pode diminuir, pode aumentar. Como você preferir. Você pode colocar ele só em uma linha também. Tem uma opção aqui que ele tem esse mesmo layout. Só que é um... Nossa, tem um monte de opção aqui. Ó. Em uma linha só. Meu Deus. É muito bom demais. Você pode alterar a cor aqui da sua paleta. Pra essa cor aqui que envolve... Que destaca. E você pode aqui alterar o formato do seu vídeo. Por exemplo, eu quero pra stories. Aí você coloca 9 por 16. Prontinho. Agora, qual que é a questão desse vídeo aqui? A questão desse captions, que ele é pago. É um ponto, digamos assim, não negativo. Porque, poxa, os desenvolvedores gastaram pra caramba em equipe, em programação. Pra poder criar tudo isso, né? Em tempo. Então, é algo muito bem pago. Mas eu entendo que você que tá aí, de repente, não pode pagar, né? Por isso que eu trouxe uma versão grátis. Mas, a vantagem dele é que ele é o único que passa a pontuação certinho. Olha lá. Vírgula. Ponto de interrogação. E você não precisa corrigir nada. Eu já... Sério. Eu já legendei vários, vários, vários vídeos. E, assim, o único que ele legenda certinho, com a pontuação, com o tempo, e sem erros de português. Olha, até o três pontinhos e tal. Ele legenda muito certinho. O único é esse. Mas, ele é pago. Usa de graça aí. E depois que você usar, você vai ver que vale cada centavo, tá? Mas, já é. Não tenho dinheiro. Beleza. Eu super te entendo, porque eu também já estive nessa situação. Então, eu vou te passar uma outra opção gratuita, que é o CapCut. Ele também legenda. Mas, assim, qual que é a diferença? Ele vai dar uns erros. E aí, você tem que ficar corrigindo. Sabe? Essa que é a diferença. Mas, super dá. Eu fiquei um tempão legendando com ele. Depois, eu apaguei o CapCut, porque realmente me economizou muito tempo, né? Porque aqui, você tem que assistir ele de novo. Esse app aqui, ele é muito bom. Ele é integrado com o TikTok. Então, dá pra fazer... Tem aqui uns modelos. Aqui, ele é muito legal. Pra você legendar, você vem aqui em editar. Novo projeto. E seleciona o vídeo que você quer fazer. Vai clicar em adicionar. E aí, você vem aqui, ó. Texto, aqui embaixo. Texto. E tem aqui, ó. Legendas automáticas. Vai iniciar. Nesse app, você também pode escolher um outro idioma pra fazer sua legenda. Nesse caso aqui, eu vou deixar nenhum. Que ele vai legendar em português. Iniciar. Vai esperar um pouquinho também. Pronto. Aí, ele não reconhece letras maiúsculas, nem minúsculas. Você pode aumentar um pouquinho. Você pode mudar também o estilo. Ele não reconhece. Aí, você vai clicar duas vezes aqui e vai arrumar algumas coisas. Mas, olha. Ele já reconheceu ali o acento. Mas, ele não deu aqui o ponto de interrogação. Aí, é só você ir lendo e arrumando. Ó. O eu ficou maiúsculo. Não quero. Como que você vai dublar? É isso. E aí, aqui, você pode alterar o estilo. Ó. Quero colocar assim. Ou quero colocar uma outra letra. Câmera, efeito, animação, a fonte. Você pode mudar a fonte. Ah, é muito bom. Muito bom mesmo. Depois, é só você clicar aqui em cima em exportar. E ele já exportou para o rolo da câmera. Você pode, inclusive, já compartilhar nas suas redes sociais. Isso é muito legal também. Se você quiser saber também, não só como legendar o seu vídeo automaticamente. Mas, como dublar ele. Ou seja, pegar um vídeo que está em português. E você simplesmente dublar, fazer uma outra voz em cima dele. Através de inteligência artificial. Para traduzir ele em outros idiomas. Não só a dublagem, a voz. Saindo em outras línguas. Como também a legenda. Como que você faz isso? Eu vou deixar num vídeo que está aqui no card. E aqui na descrição. Agora, para você já assistir. E é incrível esse app. Porque você pode pegar esses vídeos dublados. Traduzir tudo. Vídeo, VSL. Tudo que você tem aí. E você pode anunciar no mundo todo esse conteúdo. Olha só que rico isso. E isso tudo sem você ter que contratar uma pessoa para dublar. Tudo no app. Simples, rápido, fácil. Em um segundo eu te garanto. Que você vai adorar. E além disso. Se você quiser aprender como que você vende para o mundo todo. Trabalha em casa assim como eu. Eu criei um método. Método de inteligência artificial. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Para você aprender a pegar esses criativos. Que estão dublados, legendados. E anunciar. Não só para o Brasil. Como para o mundo todo. Para você vender em larga escala. Vender em larga escala. Utilizando inteligência artificial. E automações. Ou seja. Sem ter uma equipe gigante. Um custo gigante. Trabalhando sozinho ainda. Sua casa. Ou com uma equipe bem enxuta. Então, clica aqui embaixo. Conheça o meu método. Já deixa aquele joinha no vídeo. E comenta aí se te ajudou. Se foi útil esse vídeo. Até o próximo.